Emoção Os rios falam pelas cachoeiras Por paixão Os peixes nadam contra a correnteza Sim ou não As dúvidas são partes da certeza Tudo é um rio refletindo a paisagem Espelho d'água levando as imagens pro mar Cada pessoa levando um destino Cada destino levando um sonho Sonhar é a arte da vida Sonhar nas sombras de um jardim Nas noites de lua Quem ganha tem fim Estações As flores falam pela primavera Tente insinuar pro seu amor Que amar é como abrir uma janela O sol é a luz Tudo é um rio refletindo a paisagem Espelho d'água levando as imagens pro mar Cada pessoa levando um destino Cada destino levando um sonho Sonhar é a arte da vida Sonhar nas sombras de um jardim Nas noites de lua Que não tem fim Que não tem fim Que não tem fim Ainda é uma janela Que não tem fim Ainda é a arte da vida Que não tem fim O que é isso?